Olá, meus amigos do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Formatica. Hoje eu tenho uma imensa satisfação de apresentar para vocês aí aqueles trabalhos que foram feitos na execução da instalação do forrinho de cedrinho, tá certo? Ontem, depois do almoço, chegou para a gente os rodapés, tá? Eu fui na... onde foi segunda? Eu, na sexta-feira, eu fui em duas lojas, duas madeireiras, né? Eu fui contar para o cliente a meia cana e o rodapé, né? A meia cana que eu queria não tinha na largura que eu precisava. E aí ele acabou optando por comprar esse rodapézinho, né? Que, por incrível que pareça, ficou um acabamento legal, bastante diferente, né? E ontem eu vim, depois do almoço, e hoje, agora é meio-dia e pouquinho, né? Vim finalizar. Então, foi feito o acabamento, tá certo? Foi feito aí aos 45 graus, os cortes. Lembrando que todos esses cortes foram feitos a seco, né? Ou seja, né? É... só galgando e cortando com a serra mármore aí. Aqui, depois, o pintor, ele vai passar para a minha massinha, porque ele falou que vai dar uma mão de verniz primeiro, para escurecer, para depois ele aplicar a massinha. Eu achei interessante, porque ele falou que depois não mancha, né? E... como vocês podem observar, ali nós fechamos aquele buraco. Meu filho fechou onde guardar massa e gesso. E aí nós finalizamos aí os trabalhos. Aqui, inclusive, também nós fizemos em volta aqui da churrasqueira. Tá certo? Como eu falei para vocês, foi utilizado aí, né? A serra mármore, o esquadro, o lápis. Tá certo? Então, foi feito todo o acabamento aí. A gente procura sempre oferecer um trabalho de acordo. Nesse cantinho aqui, pessoal, quer ver? Aqui ficou bom. Esse cantinho aqui não teve como fazer. O que eu fiz? Eu peguei e enfiei o pedaço lá e enfiei para cá. O correto é que era essa coluna ter fechado lá em cima, né? Mas aí, como se diz, né? A gente pega o trabalho assim, tá bom? Aí ficou bom. Tá certo? Essa é a parte do beiral, onde nós também instalamos a tabeira. Tá certo? Olha esse cantinho aqui, tá vendo? Algum ajustezinho é feito com a massa de calafetar. Eu vou até mostrar para vocês ali a massa. Tá certo? Então, esse é um trabalho que a gente procura aí, sempre oferecer no dia a dia. A gente pega e traz aqui para o canal para mostrar para vocês aí, o que a gente faz em nosso dia a dia, tá certo? Esse cantinho eu acabei de finalizar também. Esse é o cantinho que eu achei que ia dar bastante trabalho e acabou não dando. Eu vou até pedir para o cliente depois mandar fazer uma chapa de calha e descer ali, para não entrar água por ali. Tá certo? Então foi instalada na... Chamamos de rodapé, né pessoal? Porque esse rodapé aqui é utilizado também no assoalho. O pessoal usa no assoalho, né? E a massa, meus amigos, é essa massa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui você pode comprar essa massa na tonalidade que você queira aí. Aqui no caso é embuia tabaco, né? Deixa eu ver se consigo ouvir para vocês verem aqui. Essa é a massa que a gente usa para fazer aí, né? Olha lá. Se vocês notarem aqui, deixa eu pegar um pouquinho na mão. Tem que mexer ela, tá vendo? Olha lá. Certo? Aí é feita aquela afetação, essas emendas. Tá certo? Mas aí o pintor falou que vai fazer aqui. Ele vai dar uma mão de verniz primeiro. Vai aplicar a massa. Né? Para depois ele finalizar os trabalhos aí. Tá bom? Então para quem acompanhou os vídeos que vai ficar aí nessa playlist, que vai aparecer do lado de você, lá do direito do vídeo, aonde estão todos os vídeos que foram feitos nessa obra aqui. Né? Com a execução desse serviço. Aqui eu tenho, meus amigos, descontando o banheiro, vai dar aproximadamente uns 22 metros, 22 metros e meio, né? Uns 22 metros quadrados de forro, tá? Sobrou aqui algumas peças, porque isso faz parte. Tá certo? E eu até mencionei no vídeo quanto que eu cobrei para fazer esse trabalho aqui. Primeira coisa, você vai fazer esse tipo de trabalho, importante você estudar o local antes, tá certo? Para você fazer a medição de área quadrada, você pega o comprimento, desde onde tem o beiral, caso tenha, até o canto da parede, você pode fazer linha reta, não tem problema. Verso os comprimentos, ou seja, aqui eu tenho 10 metros, né? Mas não vai dar 10 metros porque vai descontar aquelas pontas lá. Então, o que acontece? Você mede a largura versus comprimento, né? E aí você multiplica vezes tal. Por exemplo, aqui eu tenho 3,80, se não me engano. 3,80 vezes 6, acho que 6,40, 6,50. Que vai dar 24 metros e pouquinho, né? Eu cobrei, meus amigos, para fazer esse trabalho, tá? 45 reais um metro quadrado para fazer a extração desse forro. Isso incluindo esse acabamento aqui, tá? Caso você venha fazer a extração somente do forro, tá? Mas a extração ao forro, seu acabamento, não é um serviço de acordo. Você pode fazer até por uns 40 reais. O cliente pagou 40 reais um metro quadrado desse forrinho de cedrinho, tá bom? O prego que eu utilizei foi prego 10 por 10. Para eu fixar aqui o acabamento do rodapé, tá? Eu utilizei prego 12 por 12 sem cabeça, beleza? Então, eu cobrei 45 reais um metro para fazer esse trabalho aqui. Quantos dias eu gastei o ajudante? Nós gastamos aqui 4 dias trabalhado, tá? Acho que foi 3,5 para 4 dias, tá certo? Eu procuro fazer um trabalho de acordo, sem pressa, tá bom? Vocês podem notar aí, ó. Vocês não vão conseguir enxergar os pregos, tá? Mesmo se vocês estivessem aqui ao vivo. Porque eu utilizei o prego 10 por 10 e ele foi bem clavado na madeira. Ficou imperceptível. Algumas cabecinhas, na hora de fazer o acabamento, o pintor pode fazer o quê? Ele pode calafetar com a massinha. Para quando você envernizar o forro, você não vê nada, tá? Somente o acabamento. E outra coisa interessante é você sempre intercalar a madeira para não ficar tudo num canto assim só, viu? Aqui que veio um no maço só, eu acabei me atentando para isso. Mas se você puder pegar e distribuir as cores para ficar aí bastante mesclado, melhor ainda. Beleza? Então é isso aí. Então eu estou finalizando o meu trabalho. Amanhã, amanhã quarta-feira, eu vou dar um pulo aqui com a minha esposa. Por quê? Porque ele pediu que esse forro não foi o que fiz. Ele pediu para eu retirar aqueles acabamentos ali, ó. Que o cara que fez aqui, fez meio grotesco, né? Para eu poder fazer igual eu fiz lá fora. Tá certo? Pode ver que ele misturou aqui, ó. Tá meio acana aquele dali, ó. Então eu vou retirar esse aqui para ele amanhã e fazer o acabamento de acordo para ele. Sobrou aqui os rodapés, né? Eu sempre compro com uma folguinha. Então sobrou aqui algumas peças. Tá? E umas duas ou três para guardar para reposição. E aí eu vou fazer para ele amanhã. Beleza? Aí eu vou fazer uma videoaula e mostrar para vocês como a gente faz para fazer esse acabamento aqui na raça. Sem o uso da esquadria, tá certo? Somente na trena e no esquadro. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Para mais informações, inscreva-se no canal e ative o sininho para você aprender a trabalhar de verdade. Mas aprender a trabalhar com excelência. Garantir nem sempre um trabalho de acordo. Segunda-feira, hoje é terça, na segunda-feira próxima, eu estou iniciando mais uma obra. E se de repente aparecer mais uma oportunidade de fazer alguns vídeos lá, tá certo? Com certeza eu vou rechear esse canal de informações para vocês trabalharem aí, viu? De forma correta. Outra coisa, ficar sempre atento ao de fazer o forro. Verificar se não há nenhum vazamento. Corrigir tudo isso antes. Se for o caso, vocês fazem a instalação da manta. Da manta térmica. É um material excelente, funciona perfeitamente, desde quando instalado corretamente, tá? Para que depois que vocês pôram o forrinho, vocês não tenham problema aí, tá? Uma vez que vai mexer no telhado com o forrinho, fica mais complicado. Então, já resolva esse problema antes, para que vocês não venham se deparar com surpresas aí, beleza? Vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! 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 Tchau!